Um reforço de policiais militares do segurança presente será feito na área central e na Baixada Campista. Oito viaturas, 18 motos e duas vans estão designados para o dia 6 de outubro. A gente vai atuar em conjunto com o oitavo batalhão, que é o batalhão da área de atuação do segurança presente. E além do nosso efetivo extraordinário, a gente vai utilizar o efetivo fixo, que é um total de 27 policiais, até os que estão de férias vão retornar para o dia do pleito e todos que estariam de folga vão estar atuando também em conjunto com o oitavo batalhão na nossa área de atuação. A gente vai atuar em dois turnos, um começa de 6 até as 14 horas e o segundo turno de 14 horas até as 22. Então todo o nosso horário do projeto seria de 6 às 22, a gente vai estar atuando de forma direta no pleito. O tumulto gerado pelo dia da eleição é motivo de alerta para os policiais. Vai gerar uma grande aglomeração, principalmente nos locais de votação. E tem aquele risco de pequenos furtos, de alguns tipos de delitos menores, além dos delitos que são referentes ao pleito eleitoral, como um exemplo, a boca de urna. A circulação dos eleitores até os locais de votação seguirá regras do Tribunal Superior Eleitoral. O transporte público, por exemplo, será gratuito durante a eleição. A suspensão da cobrança de tarifa inclui ônibus municipal e intermunicipal. A ordem contempla todo o país. A portaria ainda proíbe operações policiais que provoquem bloqueios no fluxo de automóveis. A PRF também precisa limitar os trabalhos para abordagens em flagrante, situações de desrespeito às regras de trânsito ou da prática de crimes. Os coletivos de transporte de linhas regulares são permitidos, desde que não fretados, além dos veículos a serviço da justiça eleitoral. A Guarda Civil Municipal ainda conta com um esquema especial para organizar a movimentação durante o período eleitoral, com o fechamento do trânsito. Mais de 200 agentes estarão envolvidos e 20 viaturas desempenhadas. Em torno aqui do TRE, a gente no dia da eleição fecha todo o perímetro e também nos locais de votação. Nós contamos com 240 agentes nos locais de votação, que dá um total de 90 locais e a Guarda está lá para garantir que transcorra tudo perfeitamente conforme planejado.